Pessoal, e olha eu em Goiânia de novo. Mais um ganhador aqui de Goiás, mais um na capital, que ganhou um prêmio. Mês passado foi uma moto e esse mês uma Fiat Toro Zerinho. No domingo, quando eu liguei para a ganhadora Sheila, ela ficou super emocionada. Nós ficamos muito felizes e agora eu vou apresentar a família deles para vocês. Estou com o Alex, marido, a Sheila e a Alice, a filha mais nova. Tudo bem? Bom, na hora que eu te liguei, você falou que vocês estavam para vender o carro para poder dar entrada em uma casa. Isso. Não vai precisar vender o carro mais? Não mais, não mais agora. Que notícia boa. É, agora, aliás, o meu carro até o valor inferior, né? O prêmio agora até melhor. É isso, eu sou obrigado a perguntar e ao cliente que escolhe. Você pode. O imposto de renda é por nossa conta, é a gente que paga, tá? A votação toda. Então você recebe ou a Fiat Toro ou 125 mil em dinheiro. O que vocês querem? Eu quero o dinheiro. Dinheiro. É. Vai comprar essa casa. Vou dar entrada aí. E vocês já viram alguma casa? Tem alguma coisa em vista ou não? Já, nós já estávamos olhando, né? Até que eu estava com dó de vender meu carro e ficar, né? Sem, mas já está em... Veio na hora certa. Veio. No dia certo, né? De Deus mesmo. Nós já devemos vender o carro essa semana e entregar o carro. Olha só. Pois assim, de Deus, né? De Deus, porque não tem explicação. É isso, né? É o que eu falo. Deus escolhe o momento de cada um. Todo mundo que compra é merecedor, porque a maioria compra até para fazer o bem para o hospital do câncer. É, é verdade. Então já está fazendo o bem, né? Fazendo doação, porque boa parte do valor é para o hospital. E aí, quando a pessoa compra, mas ganha rápido assim, ou dependente de se seja demorado ou não, eu acho que é o momento certo. Deus prepara para a pessoa ganhar naquele determinado momento. E eu percebi em você muita fé, assim, que você acreditava mesmo, né? Eu comprei muito confiante. Muito, assim, foi só um, só, e confiei, falei, entreguei para Deus. Senhor, é esse, é a entrada da minha casa. E ela comprou no último, na sexta-feira? Foi, na sexta-feira. Na véspera. Já na véspera do... Eu fico feliz demais de entregar esse prêmio para vocês. Peço que Deus abençoe muito, que traga muita prosperidade e muita alegria para vocês esse prêmio. Não só o dinheiro que é a entrada da casa, mas que essa casa nova e a nova etapa que vocês vão entrar seja de muita alegria. Você vai crescer agora na casa nova. Mais espaço, vai brincar. Eu vou combinar uma coisa com vocês. Quando vocês estiverem com a casa, vocês me mandam uma foto? Mando sim. Promete? Na hora. Olha, gente, vocês estão em casa, vocês vão ver. Não importa se for daqui um mês, dois, quando eles comprarem, concretizarem o negócio, que eles tiverem vontade de mandar foto, ela tem o meu celular e eles vão me mandar. E eu vou postar isso para vocês verem que eles compraram a casa deles. Porque eu tenho certeza que você que está em casa está feliz junto com a gente. Porque foi uma emoção quando nós ligamos no domingo à noite, quem estava acompanhando logo depois do programa Perrengue, que eles foram sorteados. E eu tenho certeza que vocês estão felizes e torcendo para a felicidade da família deles. Como a gente quer de todo mundo, a de vocês. Pessoal, estou muito feliz de conhecer a família da Sheila, do Alexa, aqui em Goiânia. Eu realmente espero que as pessoas possam ter as vidas mudadas do nosso trabalho. Porque é um trabalho que a gente faz com muito amor. É o que eu estava comentando com vocês. Eu faço questão de ir na casa do ganhador, conhecer, olhar no olho e saberem não só que ganhou, mas saber que eles fizeram bem. Porque realmente faz o bem para quem compra para o hospital no câncer. Esse mês a gente lançou a edição de Dia das Mães. E aí nós vamos dar um prêmio de 1 milhão. Antes era meio milhão, agora é 1 milhão. Então alguém vai virar milionário, quem quer ser um milionário? Eu tô na fila. Tá na fila. E depois de mim tem muita gente que já compra com o dia, gente. É verdade, que quem conhece, vê que é a verdade. E aí nós vamos ter esse prêmio de 1 milhão. Uma doja de RAM, que é uma caminhona, de 350 mil reais. Acho que a caminhonete mais... Parece um caminhão de tão grande, né? E aí tem uma BMW 320i, que é 300 mil reais. E tem mais 4 mil fixos no mês inteiro, né? Que são todos os dias fixos de 100 reais. Nós vamos ter muito ganhador. E eu espero voltar aqui em Goiânia e espero rever vocês. E aí tem mais... 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 E aí tem mais...